A T-Lace Edna. Tá, vamos lá. Essa daqui, meninas, é a T-Lace Edna. Lembra que eu falei pra vocês? Existem vários tipos de laces, tá? Essa daqui é uma T-Lace. Ela simula os fios do couro cabeludo de morelha a outra, tá? Tem simulação de couro cabeludo na repartição, tem pente interno, tem alça de regulagem, fica bem firme na cabeça, tá? Não precisa usar colada, como a maioria das laces que nós vendemos hoje, né? Pra facilitar a vida, que você só ajusta a alça, coloca na cabeça e tá pronta, tá? A primeira coisa que você vai fazer é cortar a tela, tá? Todas as que são laces vêm com essa tela. Aí você corta, isso aqui é como se fosse só a etiqueta da lace, só pra mostrar que ela tá nova, tá? E essa é a T-Lace Edna. Lembrando que esse modelo que eu tô mostrando está na forma natural, ou seja, sem finalização nenhuma, tá? Esse cabelo nunca foi penteado, nunca foi... nunca utilizamos creme nele. Essa é a forma natural, tá? E sendo cabelo humano, você pode finalizar da forma que você preferir. Dá pra deixar ela mais sequinha, dá pra deixar ela mais volumosa, enfim. Como todo cabelo humano também, você pode ajustar o corte da forma que você preferir. Se você quiser deixar o corte mais em vez, quiser deixar um corte mais redondo, enfim. Você pode ir num salão com ela já na sua cabeça, né? E fazer o corte caso você queira. Se não, ela já tá pronta pra uso, tá? T-Lace Edna. Cabelo humano, tá? Lembrando que ela tem essa simulação de couro cabeludo no meio, tá vendo? Bem natural também. Mas você também consegue usar jogada, tá? Pro lado que você quiser. Sem fazer outras repartições, tá? E aí você vai finalizar o cabelo e jogar pro lado que você quer, tá? Tem como você prender também, né? Apesar de ela ser uma lace que não é tão longa, você consegue prender. E já tá disponível lá no site pra vocês. Edna. E quanto que ela custa? R$1.300. R$1.300, tá, meninas? T-Lace Edna, R$1.300. Anota aí o nome de cada modelinho, tá? Porque a gente mostra assim pra vocês rapidinho. Mas você consegue, tá? Ver todas as fotos lá no nosso site, tá bom? E aí, tá?